Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como aumentar e diminuir o brilho da tela do iPhone O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui na central de controle, vão arrastar pra cima aqui, arrastou pra cima? Vocês vão vir nessa opção aqui, de brilho, tá vendo? Hoje tem um solzinho, nessa opção aqui que vocês vão estar aumentando e diminuindo o brilho, tá vendo? Pra cima aumenta, pra baixo diminui Ó, aí você vai colocar de acordo com o que você quer Beleza? Se você quer mais claro, você deixa pra cima Se você quer menos claro a tela, você deixa pra baixo Beleza, galera? Muito simples, fácil e rápido Espero que tenham gostado da dica, deixa o like e se inscreva no canal Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí E é isso, galerinha Tamo junto, valeu, galerinha Deixa o like e se inscreva no canal E tchau, fui! Tchau, 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 tchau